Eu lembro desse mapa Esse mapa é legalzinho Mas é meio complicado Eu lembro desse mapa Que mais uma sérieira Eu não posso похож Vinguim Eu sei que a câmera Tchau. Eu vou tentar, cara, esse bicho aqui, porque ele não parece... Tchau. Ah, eu vou morrer? 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 Eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Ah, eu vou morrer? Eu vou morrer? E eu vou morrer? 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 Eu vou morrer?